E atenção, seis pessoas foram presas suspeitas de aplicar um golpe de 2 milhões de reais em uma empresa. Aqui comigo está o delegado Vinícius de Castro, ele vai trazer as informações, ele está via internet. Doutor Vinícius, muito boa tarde para o senhor. Olá, Arói, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Conta para a gente como é que esse golpe funcionava, delegado. A empresa aqui da cidade de Tumbiara realizava as vendas de produtos e uma modalidade dessa transação, o cliente se responsabilizava por vir buscar a mercadoria, para ficar fácil de entender. E também havia outra modalidade de venda em que a própria empresa era responsável por fazer a entrega. Esses funcionários da empresa, então, bolaram um esquema e começaram a fraudar essas compras em que a empresa vinha buscar o produto. Eles prestavam informações falsas para o financeiro da empresa e aí originavam pagamentos para empresas que foram criadas em nome de parentes, que aí recebiam esses valores desses serviços de frete que jamais foram prestados. Agora, o desvio era feito em que situação, delegado? Como é que era o trâmite do desvio? Justamente nessas transações de transporte que jamais aconteceram. Para o financeiro da empresa, uma das investigadas passava esse valor, vamos imaginar, tem que pagar o transporte de determinada venda. Só que essa venda, essa transação, o adquirente já teria vindo à empresa buscar o produto. Então, gerava-se uma prestação de serviço que jamais ocorreu, uma despesa, aliás, de uma prestação de serviço que jamais ocorreu. E os beneficiados desse pagamento indevido eram justamente sempre as mesmas empresas que, coincidentemente, eram empresas criadas só para isso, em nome de outros investigados aí, na maioria deles, parentes, pessoas familiares próximas dos dois que eram funcionários da empresa vítima aqui. Então, na verdade, dois eram funcionários e os demais eram parentes desses dois? Exatamente, exatamente. Eram parentes que emprestavam o nome e um deles não, um deles não tinha relação de parentesco nenhum com eles, que também é apontado como ter recebido valores de prestação de serviço que não ocorreram. Mas os demais, as outras empresas eram cinco empresas que eram beneficiadas sempre desses pagamentos indevidos. Agora, delegado, são todos, eram funcionários antigos? Qual era o nível desses funcionários? Qual era o grau da hierarquia da empresa desses funcionários? Eram justamente os funcionários que deveriam cuidar, os que tinham acesso a essas informações de quais transações que dariam chance para criar esse engodo para a empresa. Um deles era responsável pela... era um gerente de vendas, vamos assim dizer, e a outra era responsável pela logística da empresa. Justamente a que deveria fiscalizar determinado contrato se paga, determinado contrato não se paga, o transporte, e ela, se valendo dessa posição, autorizava ali os pagamentos de transportes que não ocorreram. Agora, durou muito tempo o golpe, esse golpe, ele foi aplicado num período longo ou não, delegado? A empresa contabilizou na auditoria do ano de 2023, que do período de dezembro de 2023 a dezembro de 2022, teriam sido desviados mais de 2 milhões e meio de reais. Algumas dessas empresas investigadas como beneficiárias foram criadas ao longo do ano de 2023. Mas a empresa não descarta dessa manobra já perdurarem um pouco mais, até ser anterior ao ano de 2022. Delegado, nesse caso aí, eu estou vendo aqui, serão indiciados por quais crimes, já que envolvem desde furto até essa abertura de empresas? Eles vão ser indiciados aqui, até agora são investigados, né, por associação criminosa e estelionato continuado. O inquérito se inaugurou para apurar esses crimes, podendo aí, eventualmente, outras práticas delituosas serem imputadas aí sim. Aí, gente, infelizmente, né, a pessoa tem ali o emprego, tem o trabalho, vê a oportunidade, achando que são espertos demais. No início do programa de hoje, nós mostramos um caso de uma tacadista no bairro de Campinas, em Goiânia, que a funcionária desviou 3 milhões de reais. Esse caso aí, esse grupo aí, pelo menos 2 milhões de reais. Então, hoje em dia, o empresário tem que ficar, ele tem que contratar gente para vigiar a gente, né, delegado? Exatamente, exatamente. Eram pessoas que seriam ali, eram da extrema confiança, eram cargos de alto escalão dentro da operação da empresa. Delegado, muito obrigado aqui por falar com o Balanço Geral. Boa tarde, né? Carnaval aí, está preocupando a polícia ou como é que está aí, delegado? Está tudo tranquilo a organização por aí? Não, tudo tranquilo. Tumbeara é uma cidade muito bacana, muito tranquila. Esperamos aí, quem estiver de passagem por aqui no feriado, que sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, viu, doutor Vinícius? Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho, trazendo essa informação. Você viu ali, gente, é o tal do... O criminoso, ele acha que ele é esperto demais da conta. Ele acha que ele é, assim, o crânio da esperteza. A casa cai, não existe crime perfeito. Pode até demorar um pouquinho, mas um dia a casa cai. Um dia a casa cai. No caso de Goiânia, 3 milhões de reais. Nesse caso de Tumbeara, 2 milhões de reais. A polícia pegou o que eles ganharam, o que eles conseguiram desviar. Vão perder tudo gastando advogado, recurso, aquela coisa toda. Ou seja, o crime realmente não compensa.